Olá povo lindo do meu Tum Tum, voltando por aqui hoje para mais um vídeo, hoje trago para vocês um destaque na minha coleção de perfumes o meu mais novo mimo, o meu mais novo muso, que chegou por aqui faz três dias, eu estou assim completamente entusiasmada ao falar dele e é por isso que eu trouxe, tá? Tenho certeza que vocês vão amar o vídeo de hoje, assim como eu amei em fazer para vocês dar uma olhada também apreciar essa maravilha, eu tenho certeza que vocês vão amar de um tanto, assim, depois vocês me falem aqui abaixo nos comentários, tá? Então eu apresento a vocês o meu mais novo destaque da minha coleção de perfumes por aqui, quem é? Suzy Incandescense da Avon, minha gente Brasil, o que é isso aqui, gente? Olha, deixa eu falar um negócio para vocês que eu não vou aparecer, porque aqui já está um calor assim um calor estranho, um calor do Egito que ninguém merece, então hoje vou dar destaque ao perfume, ênfase ao perfume, então espero que vocês gostem, tá? Apresento a vocês o meu mais novo xodó, meu mais novo mimo, meu mais novo muso Suzy Exagerada, né? Mas é assim mesmo Incandescense, minha gente, aqui é a caixinha dele, bem resistente, tá? Temos aqui a flor de lótus, fazendo parte aqui do detalhe da caixinha Ele está classificado como o de parfum de 50ml E eu paguei por ele 50 reais, eu não sei se foi o preço que a consultora colocou para mim, porque eu paguei à vista, né? Então foi o valor que eu paguei no incandescense, tá, gente? Uma delicinha E o frasco, esse aqui Brinca com o frasco aí, minha amiga Brinca com o frasco, olha o fundo do frasquinho Ele é de vidro aqui abaixo, nessa base, tá? Tem esse sol aqui desenhadinho, ó, em relevo, muito fofo E a tapa é plástica, esse borrifador, achei que fosse bem sensível, assim, que não fosse, né? Tem um desempenho, mas ele tem um desempenho bom, tem um jato maravilhoso E é um perfume, assim, que muito me surpreendeu Vou encher a boca para falar para vocês que o incandescense, eu já vi esse perfume no passado Já teve algo no passado, só que essa embalagem aqui era amarela com essa tampa branca Era algo parecido, era um perfume muito forte Era um perfume que tinha uma pegada feminina e um cheiro bem atalcado, bem gostoso Eu lembro disso, a minha memória olfativa não me deixou, assim, esquecer Mas eu lembro que tinha um incandescense no passado, tá? Esse aqui foi de ano de 2018 Como eu disse, está recente chegado por aqui E eu estou, assim, in love por ele Porque ele é, assim, gente, pura elegância Um perfume chique e que, de fato, vai te impressionar na proposta dele Não é a oitava maravilha do mundo Não crie expectativa de que ele vai fixar o dia todo e nem projetar o dia todo Ele é mais suave, ele é mais delicado Ele tem uma aura mais romântica, assim E tem um doce bem gostoso Um doce gostoso que eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar aí ao teu dia a dia Nos dias mais quentes Porque ele, assim, não é aquele tipo de perfume que invade o ambiente É um perfume delicado, mas versátil Que você consegue usar tranquilamente aí Nesse calor do Egito que está fazendo, tá, gente? Então, incandescense, uma delícia A Avon, assim, arrasou nesse lançamento E eu, assim, arrasei, né? Porque eu estou apaixonada por ele, gente Eu acho que foi até um perfume que fez homenagem pra mim, né? A pessoa nem gosta de rosa Usa brincos, usa pulseiras, blusinhas Quem me acompanha já sabe que eu amo essa tonalidade de rosa E com esse aqui não seria diferente Então eu vou passar pra vocês o que que tem nele Só pra vocês dar uma checada, assim Eu não curto muito falar notas Porque eu não sou perfumista profissional Mas eu vou deixar essas notas pra vocês, tá? Ele está classificado também como floral frutado fresco Eu consigo sentir esse frescorzinho na saída E além de tudo mais, ele contém marmelo É tudo que eu gosto Ele contém a mora Ele contém a flor de lótus, né? Também tá aqui na caixinha O desenho da flor de lótus Eu acho que é a base, né? Desse perfume Além de tudo, tem uma cremosidade aí Deixada pela flor de lótus Tem a peônia Lirio white Almisca Baunilha Violeta E outras demais notas aí É só uma passada assim pra vocês entenderem O que que é o incandescense, gente Muito fofo Como eu disse, o frasco é um mimo à parte Vai agradar aí Quem receber de presente agora no Natal, né? Estamos em época festiva aí De muitos amigos secretos Amigos ocultos Festinhas de familiar Então se você tá na dúvida Eu acho que quem receber vai amar Porque é um floral fresco muito gostoso Com a pegada frutal Uma delícia mesmo, tá? Ele tá assim entre o luxo e a simplicidade E eu acho que essa é a melhor definição pra esse perfume O luxo e a simplicidade, tá? Mesmo tempo que ele tem essa pegada luxuosa Tanto pelo design quanto pela fragrância Ele é simples É um perfume simples Como eu disse, você não deve criar muita expectativa Só tem que colocar na sua pele Pra ver realmente como ele funciona É... Ele não é o tipo que fixa dias Ele não é o tipo que vai fixar muitas horas na sua pele Vai projetar Muito não vai, tá? Mas assim Em mim ele ficou um tempo bom Na minha pele ele ficou assim gostoso De uma forma intensa E agradável Então eu não tenho muito o que reclamar desse perfume Foi uma compra satisfatória Positiva mesmo Indico pra vocês Ah, Su, você só fala bem dos perfumes Gente, sim Porque assim Quando eu venho adquirir um perfume Que ele está aqui comigo Na maioria das vezes eu vou lá Testo Conheço a fragrância Namoro Pesquiso muito E aí sim eu trago Por isso que na maioria das vezes Os perfumes sempre vêm assim Eu tô sempre a última a trazer, né? Ou eu abro assim Excesso pra comprar às vezes no escuro E também nunca me dei mal Porque É porque eu gosto de perfume Eu tenho essa coisa de De apreciar cada proposta Cada perfume Então dificilmente você vai me ver aqui Falando mal de algum perfume E não tenho Essa intenção E se eu falar algum ponto negativo Vai ser assim Algo que não seja pra humilhar a fragrância Nem o perfume e tudo mais Mas eu vejo o perfume dessa maneira Eu entendo a proposta Quando ele é forte eu entendo Quando ele é fraco eu procuro entender também E assim Ninguém tá empurrando perfume De goela abaixo de ninguém Você compra se você gostar E se agradar o seu olfato Eu vejo mais ou menos Que tem que ser assim, né? Sem dar complicação nenhuma Então esse aqui É o incandescência aí Né? Mais novo Chegado aí da Avon Uma delícia Uma proposta floral Fresca, frutada Que eu tenho certeza que vai amar Quem gosta dessa pegada aí Como eu disse O doce não é tão forte, tá? Eu acredito que esse doce Não seja enjoativo aí Que não vai incomodar as pessoas Ele não vai invadir o ambiente Enfim É digno de elogios Você não tenha dúvida Que se você passar Alguém vai ficar curioso Que esse cheiro floral O gostoso doce Né? Das frutas Em mega flores Alguém vai te perguntar Que perfume você tá usando Porque ele é realmente assim É... Pra impressionar, tá gente? Fragrância muito gostosa Delicada Romântica E vale super a pena conhecer Vale super a pena Tá fazendo um Um backup dele Porque ele é tão pequenininho Né? Da impressão, ó Ó, ó Esse aqui eu faço questão Ter um backup Porque ele é tão pequeno, gente E o frasco é fofo Eu fui assim Totalmente Arrebatada pelo frasco A pessoa nem curte frascos, né? E quando eu vi esse frasco aí Que a consultora me mostrou Eu não pensei duas vezes E me apaixonei pela fragrância E pelo design do frasco, tá? Então é isso Vou ficando por aqui Com mais uma fala Desse perfume Incandescense da Avon Eu espero que vocês tenham gostado Ó, se gostou Deixa teu like por aqui Se inscreve E assim que eu tiver mais novidades Nós trazemos Eu faço questão de trazer Por aqui neste canal, tá bom? Um beijo, beijo E até os próximos encontros Bye, bye